O que acontece é que, no meu ponto de vista, não houve mais incêndio, nem mais vai haver a vida, um pacto no governo de hoje. Aquilo que acontece, no entanto, é que há uma parte importante da prevenção que deve ser feita ao longo do outro ano, e tem muito a ver com a limpeza do outro espaço, que não é o que 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 é. Bem-vindo.